Um decreto do presidente Jair Bolsonaro excluiu a empresa pública Casa da Moeda do Programa Nacional de Desestatização. Foi uma recomendação do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos. De acordo com o governo, a medida provisória que encerrava a exclusividade do órgão para a fabricação de papel moeda, moeda metálica, impressão de selos e títulos da dívida pública, perdeu eficácia por não ter sido convertida em lei. A Casa da Moeda foi criada em 1694.